Música Paira Pajé, boa dança de guerra Dança Pajé, curandeiro da terra Revive a dança da cura, que é tradição milenar Profana, exagui a sagrada do tempo, memórias dos seus ancestrais Ora Pajé, velho sábio da floresta Lança Pajé, seus poderes na selva Emboca o clã da aldeia, afasta a entidade do mal Tira quebrando, faz feitiçarias, começa o seu ritual Pajé, boa parinde, curandeiro de pé Soberano Pajé Pajé, boa parinde, curandeiro de pé Soberano Pajé Traz o caui para a tribo tomar Uma rapé e na laparicá Viaja no mundo dos deuses, nas sombras das almas perdidas No vale da morte e das vidas extintas Proclama os quatro elementos O fogo, a água, a terra e o ar Pula ao redor da fogueira Mostra a sua dança de guerra Balança e agita o seu maracá Pajé, boa parinde, curandeiro de pé Soberano Pajé Pajé, boa parinde, curandeiro de pé Soberano Pajé Boangá, Boangá Boangá, Boangá Apare-te, Boanga, Ei, Boanga, Ei, Boanga, Tu, Apare-te Traz o caui para a tribo tomar, Fuma a rapé e na laparicá Viaja no mundo dos deuses, Nas sombras das almas perdidas No vale da morte e das vidas destinas Proclama os quatro elementos O fogo, a água, a terra e o ar Pula ao redor da fogueira Mostra a sua dança de guerra, Balança e agita o seu maracá Pagé, tua parede, Duranteio de pé, Soberano Pagé 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 Pagé, tua parede, Duranteio de pé, Soberano Pagé